E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso tricolor para você ficar por dentro de tudo o que rola no São Paulo. Temos também nossas redes sociais, o link sempre está aí na descrição do vídeo. Galera, hoje ainda vou trazer um outro vídeo com muita informação do São Paulo aqui no nosso canal. E como todos já sabem, galera, o nosso tricolor tem interesse em Roger Guedes hoje no futebol chinês. Segundo informações, a grande possibilidade também do atleta vir por empréstimo até dezembro de 2019. O clube chinês, galera, contratou mais um estrangeiro e o limite é de apenas três jogadores de outro país para atuar na competição, galera, a partir de 2019. Com as novas regras aí na competição, o São Paulo também, galera, deve bancar uma pequena parte do salário do jogador que será bancada também pela equipe chinesa. O Guedes atuou também muito bem, né, galera, ao lado de Cuca aí no Palmeiras para trazer também o Guedes e o São Paulo também terá que se desfazer de alguns jogadores que têm altos salários, né, galera, na equipe do São Paulo e não vem mostrando um bom futebol, como o nome aí de Nenê, Juscelê e Diego Souza, que já tem proposta também, né, galera, no mercado e devem ser os primeiros nomes aí a ser negociado aí pela equipe do São Paulo. Até o dia 28 de fevereiro também, galera, fecha a janela no futebol chinês e o São Paulo tem essa oportunidade de trazer Roger Guedes de apenas 22 anos e também, né, galera, trazer para o meio campo do nosso tricolor. E aí, galera, seria uma boa se trazer Roger Guedes para a equipe do São Paulo, lembrando que o nosso tricolor, galera, deve fazer uma reformulação e após a eliminação na pré-libertadores e com isso também deve se desfazer de alguns jogadores e que vem sendo questionado pela torcida do São Paulo. Se você gostou da informação, deixa o likezinho, comente sobre o assunto, se inscreva no nosso canal, que sempre temos informações do nosso tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!